Como pode um Deus tão grande morar dentro de mim? Como pode um Deus tão poderoso gostar de alguém tão frágil assim? Como pode um Deus tão certo amar um pobre pecador? Como pode um Deus tão justo perdoar quem te negou? Me perdoe ó Jesus por ter falhado Te neguei algumas vezes, eu sofri calado Mil perdões, vim te pedir e com o Senhor me redimir Me faça um homem feliz de novo E meu fim foi para os fracos e oprimidos Isto ficou no passado, já foi esquecido Estou aqui pra te ajudar Ser um homem de formar Um grande pescador de alma Pescador de almas, eu quero ser Junto com Jesus, eu vou vencer Me dê tua mão Quero contigo lutar Agora com Jesus Eu vou pro mar Filho, eu vim, foi para os fracos e oprimidos Isto ficou no passado, já foi esquecido Estou aqui pra te ajudar Ser um homem de formar Ser um homem de formar Um grande pescador Pescador de almas, pescador de almas Pescador de almas, eu quero ser Junto com Jesus, eu vou vencer Nem dê tua mão, quero contigo lutar Agora com Jesus, eu vou pro mar Agora com Jesus, eu vou pro mar Pescador de almas, eu quero ser Junto com Jesus, eu vou vencer Me dê tua mão, quero contigo lutar Agora com Jesus, eu vou pro mar Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Por mim resgatar Obrigado Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto